E aí até veio o convite pra entrar na turma da bregadeira, como foi que surgiu assim? Já na turma da bregadeira, quando o Giovanni me chamou, eu já tava meio desanimado, velho. Porque eu tava fazendo 27 anos, não tinha condição, era um cara sem percepção, como é que fala? Sem percepção de vida. Não, sem perspectiva, né? Nenhum, o cara... Falei, velho, vou desistir. E tipo assim, sempre tinha as épocas que era mais bacana e tal, que rolava os cachês, mas tinha, às vezes, tinha, por exemplo, tinha a época que a gente tava ali matando vários cachês e tava passando bem ali. E às vezes parava de tudo e o cara ficava sem nada, né, velho? Mas então, tava quantos anos já quando você ficou batendo na bregadeira? 27 anos. Então, dos 14 aos 27 anos, já tinham 13 anos já tentando na música, já não tinha conseguido, né, velho? Não é brincadeira, não é fácil, não, velho. Aí, o que acontece? Com 27 anos, aí eu tinha começado a... Tinha começado a... Voltei a estudar, né? Falei, não, vou estudar, terminar o estudo. E meu pai falava, chegar nos 30, velho, se não conseguir nada, você tá fudido. E aí, com... Tinha arrumado emprego e tal, porque eu também não trabalhava, eu até... O pessoal até conseguia emprego pra mim, de carteira assinada e tudo. E eu não... Mas não trabalhava pra não... Não ter que... Abandonar de vez. É, tem aquele compromisso. Aí arrumou emprego que o cara de boaça comigo. Eu também trabalhava com a sua porra pra ele. Num gás da porra, eu trabalho na lojinha. No... De conveniência no posto. E é 24 horas. Às vezes eu saia de lá 12 horas da noite. E abria... Abria sete, saia 12 horas da noite. Porque quando eu viajava, ia matar os cachês. Ele... Não, pode ir de boa aí. Não é trabalho não, vai lá. Às vezes até... Custiou alguns projetos meus quando eu tava trabalhando lá. O Moreno Pirata, ele me ajudou a pagar. Pagar e tal, o CDQ. Cê sabe, né? A gravação... Pro cara que tá... Tá no perrengue, que tá ali ganhando o dinheirinho só da feira dentro de casa. Cê tirar mil contos, mil quinhentos contos, não é fácil, né? Não é fácil não, velho. Aí... Nisso eu... Aí eu já... Depois do Moreno Pirata, eu... Desanimei que o Moreno Pirata deu um susto, né? Moreno Pirata era tipo um axé com um chiclete e um banana assim, né? É tipo trem-bala, pô. É, né? É, fiquei com o tempo invocado, tá pouco. Eu sou fã mais do trem-bala. Mas naquela época cê fazia mais show, lá de Minas? É, a gente tocava muito, sempre tocou muito, nós de Minas, né? E Bahia fazia também, tocava ali de Visa com Goiás, com a Posse, essa região aí, e a gente tinha tocado, nunca tinha saído desses lugares. E com três meses da Caciminha, a gente tinha tocado em todas as capitais do Nordeste. Mas aí, como foi que... Voltando na pergunta, como foi que surgiu o convite lá da Tuma da Bregadeira? Como foi que você passou? Porque tem muita gente que meio que não sabe que você fazia parte da Tuma da Bregadeira, né? Quando estourou em 2012 ou 2013? 2013, né? Foi 2013. Fala como foi essa transição até ir lá pra baixo. Aí nisso eu já tinha gravado o Moreno Pirata, inclusive arrumei um cara, um cara se interessou lá, o Climério. O cara chegou, dentro de uma semana ele chegou, foi lá em casa, viu o CD na pirataria, e nisso tava tocando na rua em Conquista. Falei, agora vai virar, não tem pra onde ir não. Climério pegou, fez oito mil CDs, três cartazes, entregou tudo lá em casa e com 15 dias sumiu. Falei, bicho, eu tive uns problemas aqui e eu não vou ter tempo de mexer não e sumiu. Aí nisso eu fiz uns três shows com o Moreno Pirata, um deu sete pagantes com... Sete pagantes não, sete pessoas com, né? Uns dois pagantes com... Aí nisso eu desanimei, falei, rapaz, vou ter estudado e vou trabalhar. Vou dar uma focada porque senão eu tô lascado. Daí, quando eu tava já há mais de um ano trabalhando, o Giovanni... O Giovanni ligou. Macho, o projeto aí estourou, bora, bora... Tô precisando de um cara aqui, porque o menino que gravou a voz, Rick, nunca tinha feito um show, pô. Cantando. Ele sempre cantou bem, mas nunca tinha feito um show e o Giovanni é meio perfeccionista, né? O negócio de... O Giovanni, no caso, era o tipo, o empresário da... Ah, o DJ Boy. Ah, o DJ Boy. Aí o DJ Boy preocupado e... E os shows da Turma da Brigadeira já começavam um em uma praça. O primeiro show foi um na praça, velho. E aí a galera tava com medo, né? E precisava de alguém pra tá ali de suporte, se desse merda. Tá ligado? Eu sei como é que é. Pra ficar de suporte. Aí... Eu falei, rapaz, não vou nada, velho. Ou não. E era São João. E todo São João ia pra Barretiva, né? Pra curtir São João lá. Só que o vídeo foi insistindo. Foi mostrando a agenda pra mim. Aí eu pensei, rapaz... Era sem conta o cachê. Só que tinha muito show, pô. No final das contas, no final do mês, vale a pena, né? Então meio que no caso ali na turma da Brigadeira, você entrou como um apoio. Caso acontecesse alguma coisa e o cachê era cem reais. É. É, que é pouco, mas se você olha na agenda que nem tava deles lá, é legal. Na época ela fazia quantos? Quinze, vinte? Fazia até mais, pô. Tá estourado. Aí... Acabei cedendo e fui. Falei, rapaz, eu vou pra Barretiva e vou gastar dinheiro na quebradeira dessa. É melhor aí bater esse cachê. Ele falou, não, só faz o mês de junho, pô. Até o menino pegar a firmeza aqui, né? Aí nisso a gente fez junho, julho. Fez agosto. Aí setembro. Quando a gente já tava enturmado lá, eu tava... Eu tava... A cachê minha começou eu e ligo, né? Tá.